Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha rápida e fácil aqui, tá? E deliciosa! Vamos lá gente, tô colocando aqui 4 ovos inteiros Agora eu vou bater esses ovos e acrescentando os outros ingredientes, tá? Batendo ainda Aqui eu tô acrescentando 200 ml de leite de coco Agora eu tô colocando 240 gramas de açúcar Colocar uma pitada de sal 2 colheres de sopa de manteiga E agora eu tô acrescentando a macaxeira já cozida Batida no liquidificador com leite Com 200 ml de leite, tá? E 400 gramas de mandioca cozida Aqui eu tô acrescentando a farinha de trigo, tá gente? Aqui é 200 gramas de farinha de trigo Agora eu vou acrescentar o coco ralado, tá? 300 gramas de coco ralado E uma colher de fermento em pó para bolo Vamos mexer Aqui eu untei a minha forma com manteiga e amido de milho Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus Depois de 25 minutinhos já tá pronto o nosso bolo Esse bolo, gente, é maravilhoso Derrete na boca Isso aí com cafezinho Café com leite É maravilhoso, tá gente? Espero que vocês gostem E até a próxima Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Tchau A esta Foi. Tchau Tchau A Tchau A A